Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é quarta-feira, agora são 10 horas da manhã, estamos saindo pra almoçar, porque como vocês sabem, aqui na Casa Nova não temos fogão ainda, então a gente tá comendo fora, né? Não que antes a gente não comia, mas a gente tá comendo fora porque agora que a gente vai instalar o nosso fogão aqui na Casa Nova, né? Quando a gente tiver o fogão e instalar, a gente vai contratar uma pessoa pra fazer o almoço aqui em casa, só o almoço mesmo, o resto eu que vou fazer, né? Limpeza da casa e tudo mais, porque eu não sou criativa pra fazer almoço, gente, sincero mesmo. Eu não tenho criatividade, sabe aqueles almoços de mãe, assim, que tem arroz, feijão, carne de diversas, né? Tipo, ai, carne de bife, carne de porco, salada, eu não tenho criatividade pra fazer esse tipo de almoço, gente. Eu não tenho paciência também pra fazer esse tipo de almoço, então eu queria muito contratar uma pessoa pra fazer, assim, né, arroz, feijão, macarrão, carne, um almoço, assim, bem... Com fartura, sabe? Com bastante coisas. E daí a gente já tava vendo isso, eu já contratei a pessoa, e daí assim que a gente instalar o fogão, na verdade, na segunda por ali, ela já vai começar aqui em casa, e daí eu vou mostrar tudo pra vocês, né? E é isso, gente. O que mais que eu tenho que falar pra vocês? Acho que nada, né? Hoje eu não sei como é que vai ser o dia, eu acho que nós vamos ter que ir lá no centro comprar tinta. Comprar tinta pra poder pintar outra casa, né? Então a gente vai ter que comprar tinta, comprar argamassa, acho que não é argamassa que fala. Mas aquelas negócios que tampam buraco, assim, pra gente arrumar outra casa, pra gente poder entregar as chaves, né? A casa ainda tá, hoje é dia 4, ou 3, ou uma coisa assim, a gente tem que entregar a casa dia 10. Então a gente já tem que arrumar pra poder entregar a casa. A gente só não vai contratar um prestador pra fazer o serviço lá, porque vai ficar muito caro, gente, muito caro mesmo. E lá dentro da casa é só pintar de novo, assim, as paredes, né? Que estão sujas e tudo mais, pra poder entregar a casa. Mas eu vou vlogando aí pra vocês, tá bom? Se a gente for comprar tinta, se a gente for vir pra casa, fazer alguma coisa, eu vou mostrando tudo aí pra vocês. Gente, agora são 2 horas da tarde. Coloquei uma água aqui pra encher, pra eu não poder lavar aqui o chão da área, de fora, né? Porque choveu, daí tá bem sujinho, ó. Então vou dar uma limpadinha aqui. Vou varrer a casa lá dentro também, né? Deixar tudo bem limpinho. E é isso, gente. Essa água aqui é muito fraquinha, ó. Tentinho que sai. Meu Deus. Aí eu pedi um açaí pra gente. Aí na hora que chegar eu mostro pra vocês. Então eu tô com vontade de comer açaí, gente. Tomar açaí, né? A piscina tá bem suja, ó. Por conta que a gente tá deixando ela aberta, né? Porque eu coloquei a lona lá pra trás, lá. E daí estragou a lona. Fui tirar a lona daqui, coloquei lá pra trás, estragou a lona. Mas eu já tô vendo pra colocar aquelas que a pessoa pode subir em cima que ela não afunda pra baixo, né? Então eu já tô dando uma olhada nos valores e tudo mais. Nas datas disponíveis pra eles virem aqui fazer orçamento. E é isso, gente. Aí por isso que a piscina tá aberta, sim. Mas essa semana que vem agora eu já vou resolver isso. Enfim, gente. Aí aqui dentro eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu fechar aqui. Tchau. Princesa. Vou fechar o bordão. Aqui, gente. Como é que tá aqui dentro? Aí eu já vou mostrar pra vocês aqui o nosso fogão que a gente comprou. A gente já comprou o fogão. É um cooktop, gente. Eu falei pra vocês que eu ia comprar um de indução. Porém, eu não achei que compensava. Deixa eu esperar o que ele sair, né? Olha o barulho, gente. Não compensava comprar um de indução aqui pra casa. Porque não cabe aqui nessa pedra. É muito pequenininha o fogão de indução que eu tava vendo. E ele é muito grande, né? Ia ficar muito feio. E daí eu tive que comprar um cooktop bem pequenininho mesmo. De quatro bocas. Pra poder fazer só a comida mesmo. E não ser bonito, sabe, gente? Apesar que ele é bonito. Mas ia ficar grande, né? E também eu acho que não compensava. Porque aqui é casa alugada, né? Então, quando a gente começar a construir a nossa casa. Que é os nossos planos. Porque tem gente que, meu Deus, gente. Às vezes eu fico até estressada, sabe? Que as pessoas ficam... Meu Deus! Por que vocês não vão pra casa própria? Porque não sei o quê. Ai, gente. Cada um sabe onde ficar lá perto, né? Se a gente acha que morando de aluguel tá bom. Morando de aluguel a gente vai ficar, entendeu? Não adianta ficar querendo dar opinião na vida dos outros. Que a gente não vai nem ligar, né? Porque a gente sabe o que a gente quer. A gente sabe o que a gente vai fazer. É isso, gente. Nossa, eu fico tão estressada. Às vezes que eu já falei tantas vezes aqui no canal. Que... A nossa intenção é construir a nossa casa. Ai, que nem esse dia eu postei lá no Instagram. Quanto que a gente tá pagando de aluguel aqui nessa casa? Meu Deus! Foi pra dar o que falar, viu? Que não sei o quê. Que esse preço que vocês pagam aluguel dá pra comprar casa própria. Que não sei o quê. As pessoas acham que é bem fácil ter casa própria, né? Porque se fosse fácil, todo mundo tinha, né? Enfim, gente. Ai, eu comprei o fogãozinho aqui, ó. Tô abrindo pra mostrar pra vocês. É um cooktop normal. É da... Deixa eu ver que marca que é. É da Consul. Esse aqui. As quatro bocas ficam assim. Os botões ficam assim de lado. E eu acho que... Eu acho, não. Eu achei que não compensava, né? Porque, assim... Os nossos planos é lá por ano que vem. Por aí começar a construir nossa casa, né? Então... Eu não ia comprar um fogão de indução pra pôr aqui nessa casa. E ele ficar velho. Entre aspas, assim, né? Já ficar usado. E eu ter que levar pra minha casa nova, né? Tipo, a casa própria nova. E daí, gente... Eu achei que não compensava mesmo. Aí eu comprei esse pequenininho aqui mesmo, ó. Vou comprar as panelas de novo, né? Que eu doei as panelas. Mas eu vou comprar as panelas. Já tava na hora de trocar também. Eu já tava bem velhinho. E daí... Ó. Ele é normal, gente. Quase igual o outro que tinha lá na outra casa. Tá vendo? De vidro aqui. Só as grades que mudam um pouquinho. E tal. E daí hoje a gente vai ter que ver pra instalar ele, né? Porque como a moça vai começar a semana que vem aqui em casa. Na segunda-feira. Então eu já tenho que estar com o fogão e as panelas, né? Eu vou ver se dá tempo de ir hoje lá no centro comprar as panelas. E daí eu vou vlogando aí pra vocês. Mas ele é bem bonitinho, gente. Tá vendo? Ele é bem graciosinho assim, ó. Bem bonitinho mesmo. Aí eu vou terminar de lavar aqui fora, né? Meu bar já deve estar cheio. Vou lavar aqui fora. Vou tomar meu açaí. Que eu tô morrendo de vontade de tomar açaí. E daí eu também tô com um pouquinho de fome. Porque agora, gente. Eu comecei a tomar esse remédio aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tô tomando esse buclina aqui, ó. Pra engordar. Porque assim, gente. Eu percebi que eu perdi muito peso nesses últimos meses. Quando eu tava indo pra academia, eu não tava tão magra assim quanto eu tô. E daí agora eu tô tomando esse aqui. Tá me dando uma fome, gente. Uma fome. Ele não dá sono. Ele dá mais fome mesmo. E daí eu tô tomando esse aqui, ó. Comprei. Tô tomando. Tô tomando também esse aqui, ó. Ômega AZ. Ele é muito bom, gente. Eu tô tomando já faz meses já. Esse aqui. Assim, quando lembra também, né? Mas tô tomando esse aqui, ó. Buclina o nome. Pra engordar. Aí aqui na sala tá assim, ó. Vou dar uma ajeitadinha na sala. Pra lá tá umas baguncinhas também. Vou dar uma ajeitadinha e tudo, né? Tinha tudo limpinho e organizado aqui. Na casa, né, gente? É isso. Aí agora eu volto aqui e mostro pra vocês como é que vai ficar bem limpinho assim o chão. Gente, agora eu vou mostrar aqui pra vocês uma comprinha. Que eu fiz no Mercado Livre esses dias. Eu fiz na quarta-feira e chegou na sexta também. Junto com a outra torneira lá de fora. E eu comprei essa torneira gourmet aqui, gente. Que era o sonho do Cleiton. Uma torneira dessa daqui. E daí ela tem essa parte aqui, ó. De... Que é... Flexível. Flexível, né? Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Montada é melhor que eu mostrar. Mas olha aqui a bomba. Ó, gente. Essa é a torneira velha. Isso aqui é o normal, ó. Olha a grossura desse negócio. É, vai ter que mandar cortar ali. Cortar o quê? O mármore. Não? Não. Isso aqui entra. Só que, tipo, tem que bater muito pra poder entrar. Quase que não entra. Tipo, é certinho. Olha aqui, vem cá mostrar. Tipo... É arrastando mesmo que entra, ó. Ó, tá vendo? Uhum. O tanto que é certinho, ó. Aí tem que bater. Por pura cagada, velho. Senão tem que mandar cortar o mármore mesmo. Isso é. Isso aqui é um negócio de água gelada. É um negócio de água quente. Só que aqui em casa é normal. É uma saída só. Que no caso é essa daqui. Eu tenho que comprar um... Algum... Eu não sei o que que eu tenho que comprar pra transformar aí. Sei lá, cara. Vamos ver, né? O Cleitinho já explicado no final. Sei lá, cara. Ai, ai. E daí tem as... As negócios aqui, ó. Da torneira, né? Os puxadores. E aqui tem outra torneirinha, ó. Enfim, gente. É isso. Vamos tentar instalar aqui a torneira nova. Na cozinha nova, né? Pra ficar bem bonito. E eu comprei no Mercado Livre, gente. Já falei, né? Eu paguei, eu acho que 300 e poucos reais. Aqui na minha cidade. Quanto que custa uma dessa, amor? Que a gente tava vendo lá. Ah, uma vez eu vi na Turtimo. Por 4 mil. 4 mil? Só que talvez é marca diferente. É, talvez é modelo diferente. Mas... Mas é bem parecida. Muito parecida. Sim, no Mercado Livre eu paguei 300 reais, gente. Nessa torneira aqui. E era o sonho do Cleitinho. Porque no começo do relacionamento, quando a gente ia mudar de casa lá. Na verdade, quando eu tava grávida e o Cleitinho já tava comprando as coisas pra gente mudar de casa e tudo mais. O Cleitinho queria comprar essa torneira. Eu falei, você tá ficando doido? Não é, brigou feio. 300 reais. Brigou feio? Nada. Não foi assim. A gente só discutiu. Porque eu não queria deixar de comprar. E eu queria muito. Porque eu achei muito caro pras condições que a gente tava tendo, né? Porque eu sou muito assim. Eu sou o tipo de pessoa que não fica vivendo realidade fora do normal, né? Tipo assim... Fora da curva, né? É, vamos supor assim. Se eu não tinha condições de ter uma torneira de 300 reais, eu não ia lá e comprava uma torneira de 300 reais, entendeu? Se eu via que ia faltar dinheiro pra alguma coisa, eu não ia lá e fazia isso. É isso que eu quero dizer. Eu vivo a minha realidade. Tipo assim... Eu vou virar a câmera aqui e vou falar com vocês. Porque eu tô mostrando o Cleitinho fazendo as coisas. Chegou meu açaí aqui, gente. Ó, pedi uma barquinha dessas daqui. E... Pedi com granola, paçoca, leite ninho, né? Creme de avelã... Creme de avelã não, gente. Creme de ovo maltine e morango. Aí aqui tem leite condensado também. Agora eu vou comer meu açaizinho. Que eu tô com fome. O Cleitinho vai me ajudar também, gente. Não vou comer tudo isso sozinha, não. Meu Deus, é muita coisa. Amor, eu fui cozinhar um frango e a tampa apertou meu dedo. Imagina se eu cozinho com o dedo. Você não entendeu nada, né? Eu entendi essa piada. Eu conheci quando eu tinha 7 anos de idade. Só que é uma música meio assim. É uma música. Eu fui cozinhar um frango. É um ovo. É um frango. É um frango. A tampa perdeu meu dedo. Não. Eu fui cozinhar um frango e a tampa apertou meu dedo. Imagina se eu cozinho com o dedo. Ai, amor. O Cleitinho ia sair. Eu falei, calma aí que eu vou fazer a piada. O Cleitinho vai lá comprar? Não sei o que ele vai comprar. Mas ele vai comprar alguma coisa pra instalar aqui a torneira, gente. Já tomei meu açaí. Já limpei a casa aqui pra dentro. Tá tudo limpinho, ó. Tudo limpinho. Cheirosinho. Tchau. Aí, ó. Tá tudo cheirosinho aqui, gente. Tudo limpinho. Ai, que sensação maravilhosa. Limpei o quarto também. Rumei a cama. Tá vendo, gente? Por que que eu falo pra vocês que eu agora vou começar a comprar forro de cama king? Porque ficou muito pequenininho, ó. Tá vendo? E daí eu quero, assim, que ele fica mais grandão, assim. Aí, o banheiro também já tá limpinho. Ó. Tudo limpinho. Tudo limpo. O chuveiro, que eu já mostrei, acho, pra vocês, né? Ó. Tudo limpinho, cheirosinho. Cleitinho saiu pra comprar. Eu acho que é vedar rosca, gente. Alguma coisa assim. Aí, aqui pra dentro também tá limpinho. Limpei o banheiro. Esse banheiro aqui a gente quase não usa, né? Que é banheiro de visitas. Aí, aqui também tudo arrumadinho. O querido voltou e foi ir lá comprar esses coisinhas aqui de... Ai, gente, eu não sei o nome disso, não. É tipo um T. De plástico? De quê? De pia. T de pia. Ai, gente, é o auge. Os dois tentando fazer essa coisa. Ai, Jesus. Ó, o Cleitinho já botou o negócio de água fria, né, amor? É. Vou colocar de água quente. É o cano de água fria. Será que tem como? Tem, só que não vai entrar pra quente, né? Ah. Mas se eu não colocar o cano de água quente, aí quando ligar pra um lado não vai sair água nenhuma. Então, pelo menos, pra qualquer lado que virar vai sair água também. É, verdade, faz sentido. Nossa, gente, essa torneira é linda, sério. Muito bonita mesmo. Aí, quando a gente for sair da casa, que no caso, a gente tem dois anos, né, pra sair da casa. Mas se a gente quiser sair com um igual na outra casa, a gente pode. E daí, quando a gente for sair da casa, a gente vai comprar outra torneira pra pôr ali e vai levar essa, com certeza, né? Porque foi bem caro, gente. Mas... Não dá pra deixar assim. É, e ela é linda demais, essa torneira. Já mostrei aqui o fogão pra vocês, né? O fogãozinho. Eu falei que eu ia lá hoje, na marmoraria, ver se eu conseguia resolver isso. Mas eu acho que nem vai dar tempo, porque a gente ficou mais mexendo. Ai, minha unha grudou. Ai. E agora? Ai, saiu. É, hoje a gente ficou mais em prol de arrumar essas coisas mesmo, né, que a gente consegue. Então, não vai dar tempo. Ai, a gente tem um negócio pra colocar a cortina aqui, ó, amor. Dá pra pôr uma cortininha aqui pra não ficar batendo sol. Mas também não dá pra ficar sem, né? Porque é cozinha. Enfim, eu vou ajudar o Cleit aqui no que ele precisar, né? Pra colocar a torneira. Eu já volto e já mostro a torneira instalada pra vocês. E essa bagunça aqui toda arrumada, né? E não deu certo de instalar a torneira, tanto a torneira quanto o fogão hoje, porque a gente ligou em todas as marmorarias possíveis e nenhuma estava disponível pra vir aqui cortar, né? Colocar o fogão, instalar aqui a torneira pra gente. Porque esse buraco aqui, gente, é muito pequenininho, tá vendo? O Cleit ainda tentou dar uma... Meio? Uma abrida assim a mais nele, porém ele é muito pequenininho. Uns dois milímetros a mais já liberaram a minha faca, eu acho. Eu tentei tirar com a faca assim também, tipo, raspar, mas não vai, gente. Tem que cortar mesmo. Então a gente vai guardar tudo isso aqui, né? E amanhã a gente vai tentar ligar em outro lugar pra ver se eles conseguem vir aqui instalar pra gente, né? É isso, gente. Agora vai ficar extremo feio, sem torneira. Ali vai ficar o fogão sem instalar. Mas eu acredito que amanhã a gente consiga, né? Ou ligar no horário mais cedo, né? Porque agora já são quatro e pouco da tarde e ninguém tá querendo trabalhar. Então a gente vai deixar pra amanhã isso, né? Vou guardar tudo aqui, passar pano na casa. Que o pano tá aqui pra me passar, porque eu deixei pra passar depois que o Cleit terminasse aqui a cozinha, né? Mas daí eu vou limpar aqui, deixar tudo organizadinho. E amanhã a gente tenta achar alguém pra vir fazer esse serviço, né, amor? Ai, gente, é triste. Ainda mais eu, assim, que eu gosto das coisas. Na hora que eu quero, assim, eu quero que faça, entendeu? Eu quero os trem arrumado. Daí só amanhã agora, mas paciência, né? Paciência. Tava mostrando aqui pra elas, amor. Fogão. Daí eu expliquei sobre o de indução. Que a gente não achou que era compensativo, né? A hora certa. Ligar a luz. Ó, gente. Ele é bem bonitinho também, né, amor? Achei isso, tá bom. É quatro bocas. Ele é bem bonitinho, ó. Tem esses desenhos aqui, ó. No botão. Enfim, gente, é isso. É isso, né? Triste. Ó, você viu que tem tamanho nesse panela? Não. M, P, G e M. M, P. E aqui deve ser só P. Aqui, ó. M e P também. Que bonitinho. Ai, eu tenho um rosto desses negócios com o povo colo, assim. Se você não arrancar direito, fica tudo feio a cola do negócio. Enfim, gente, é isso, né? Já queria que instalasse hoje pra me mostrar pra vocês e tudo mais. Mas, como eu vou postar esse vídeo só amanhã. Se amanhã, até o horário de eu postar o vídeo, eles vêm e instalar. Aí eu mostro pra vocês, né? Já nesse vídeo. Se eles vão vir amanhã, deixar só pra semana que vem por aí. Ou depois de amanhã. Aí no próximo vídeo eu mostro pra vocês, entendeu? Porque eu queria que fosse hoje, né? Pra gente já ver como é que vai ficar. Mas eu acho que vai ficar muito bonitinho aqui. E daí eu queria que fosse hoje. Mas não tem como, né? Só amanhã ou depois e depois, né? Agora são, acho que, seis horas da tarde. Tava postando um vídeo. Aí, gente, ó, já escureceu. Olha isso, o tanto que escurece rápido aqui. E olha que lindo. Esse é pôr do sol? Não sei como é que chama. Não é pôr do sol não, pôr do sol é pra lá. Não tem nem pôr do sol, né? Cleita comprou pão. Pãozinho, ó, bisnaguinho. Pra gente comer agora. Comar café da tarde. O que que é aquilo ali? Doce? Aí ele trouxe presente pra mim, gente. Ó. Que amor. Olha que gato. O Ferrero. O Ferrero Rocher. Que ela é muito inglesa, né, amor? Ela é. Ela é. E daí, gente. Amor, de dez palavras, quantas palavras? O que que eu falo? De dez palavras, o que que eu falo? Tô estressada. Você viu que ele chegou e disse pra mim ver assim. Mano, de dez palavras que você fala, nove, tô estressada. Toda hora. É o dia inteiro, né, amor? Tô estressada, tô estressada. Ai, gente. Eu me estresso fácil, viu? Ô, meu senhor. Ai, enfim. A gente tava postando vídeo. Ai, agora eu vou tomar café assim da tarde. Café assim. Ai, mais tarde eu vou comer docinho. Que eu amo esse docinho. E essa caixa aqui é bonita, gente. É de acrílico, ó. Eu nunca tinha visto dessa. Só tinha visto do outro. Enfim, né? Vamos tomar um cafézinho da tarde. Olha que visto maravilhoso, gente. Eu amo comer aqui fora, sério. É muito fresquinho. Muito gostosinho de ficar aqui fora. Né, amor? Muito, né? Né, amor? Ai, de dez palavras também, nove, eu falo. Né, amor? Né, amor? Não, mas tô estressada. É o que mais me... É o dia inteiro. Por que... Você tá bravo? Você tá bravo? Eu não. Cadê o quê? Aça de cheiro. Não sei. Onde você botou? Será que eu joguei no lixo? Porque eu joguei a caixa fora? Ai, ai. Ai, gente. Enfim, né? Agora vamos tomar aqui. Cafézinho. Vou responder comentário também lá no vídeo. Tomar café sem café, né? Aqui é a lancheirinha que nós compramos, gente. Que eu falei pra vocês que a gente comprou. Acho que foi nos dois, três vídeos passados. Por aí. Que eu postei, né? Que eu postei. Que eu postei. Não, que eu falei, né? Que a gente comprou a lancheirinha, ó. E é dessa daqui. Ela é bem boa pra colocar o pãozinho aqui. Fica muito top. Gente, agora eu vou fazer um café aqui pra mim. Fazer um nescau, na verdade, né? Que a única coisa que eu tomo aqui dessa cafeteira é nescau. Vou colocar... Eu acho que é três, né? Vai quente. Nossa, faz tempo que eu não uso essa cafeteira, hein? Gente, eu nem sei como é que usa mais. Acho que vai dar certo, né? Tá dando já. O ruim, ó, é que respinga tudo em cima do bufê, ó. Fica respingando. Mas é uma delícia o nescau. É a única cápsula que eu gostei. É nescau, gente. Aí, pronto. Já fez. Vou esperar um pouco, né? Porque eu não quero limpar depois essa cafeteira. Ô, cafeteira ruim de limpar, viu? Aí, ó o cafezinho. Olha que bonitinho, amor. Ele ficou, tipo, duplo, ó. Que lindo. Meu Deus, o que o Cleio tá plantando aqui, misericórdia do céu. Fazendo meus pão. Gente, olha isso aqui. Por que você não pegou um prato? Eu limpei antes de coisa aqui. Ai, gente, esse menino é doido. Vou tomar meu cafezinho agora. Você quer um, amor? Nescauzinho? Você vai tomar o quê? Refri. Quando é assim. Ah, eu não gosto de... Ah, é isso. Mas é nesse cal, né, café? Não, se fosse com leite, aí é bom. Agora, só com água, eu não acho bom assim, não. Ai, o menino é chato. Ele é chato. Ele faz a chatice dele. Olha que bonitinho, gente. Que delícia o cafezinho. Aí, eu vou esperar o Cleio fazer o pão aqui, porque eu vou comer o pão dele, né? Pode começar a cortar aí. Não, você fez pra mim? Eu não sei não, mas também que eu fiz pra você. Beleza, então, credo. Vou embora. Vai. Ah, não vou nada, porque eu não sou doida. Só vim tirar da tomada. Vou pegar requeijão pra fazer os meus com requeijão, né? Eu não vou falar nada que você não tá fazendo pra mim, porque você não tomou açaí. Eu tomei açaí sozinha, então você tá com mais fogo. Mas se você não tivesse feito pra mim, eu ia te jogar lá dentro da piscina. Sabia. Eu limpar a piscina ali, a Branca ficou morrendo de vontade de me jogar, gente. Olha que bocado. O meu espírito podre falou, vai lá e joga no Cleio. Você tava bem ali, ó. Ele tava, tipo, bem ali e de costa, ainda mexendo no negócio da bomba, né? Agachada. Ah, me deu uma vontade de ir lá e jogar. Mas aí eu me recompus. Jesus veio e falou, não faça isso, filha. Tô com vontade de morder esses pãos já, velho. Meu Deus. Eu tomei aquele remédio lá. Mônica, você passou margarina junto com presunto e mussarela? Sim. É, cu. Ai, 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 eu amo. Adoro margarina. Eu vou fazer o meu com requeijão, ó. Requeijão é bom, mas eu tinha esquecido que tinha. Ah, então você se ferrou. É isso. Meu Deus, tanto de pão, velho. Meu Deus. Amor, você vai comer tudo isso? Sai daqui dos meus pãos. Jesus, é maior de ruim, gente. Ai, tô querendo engordar, né? Pronto, gente. Olha o nosso cafezinho da noite, né? Porque já escureceu. E o Cleito catou um pão meu com manteiga. Olha, gente. Não, mas é porque eu fiz com requeijão e você catou. Hum, gostou. Nossa, é delícia, né? Foi o que eu fiz. Cleito. Vou até dar uma paulada escurinha, velho. E a gente vai assistir essa série aqui, ó. Perdidos no Espaço. Que a gente já assistiu a primeira e a segunda temporada. E hoje saiu a terceira. Acabou que saiu a terceira, né, amor? A gente morava na casa da sua mãe. A gente já assistiu ela. A gente já assistiu a primeira e a segunda temporada. E a terceira agora. A gente vai assistir. É isso. Agora vamos jantar. Jantar, né? Quase jantar, né? Porque, ó. Já escureceu tudinho. Da hora que eu mostrei pra vocês. Ah, agora eu tô mostrando de novo, né? Já escureceu. Aquela hora nem tinha escurecido tudo. Enfim, né? Tá gostoso meu pão? Gosto demais, vou pegar. Vai, aham. E Cleito. Não faz eu... Não! Ah, não. Vai fazer com manteiga. Olha o tanto de pão que ele fez com manteiga, velho. Mas vou comer tudo. Você ferrou. Ai, amor. Hoje te colocou. Me arruma, Redi. Não, mas é porque eu sentei errado aí, ó. Vai, sente aí, cara. Eu não. Você vai fazer graça comigo pra eu me cair? Eu não. Ah, não, né? Tipo esse, não. Vai, sente aí. Não. Aí, ó, viu? Hum. Gente, olha como é que tá o céu. Que estranho. Lá, ó, tá azul e aqui tá cinza. Isso aqui é o céu, ó. Parece que fecharam com uma lona assim, não parece, amor? Uhum. Fecharam assim, ó. Que doido, né? Olha isso, gente. Tá fazendo frio. Acho que vai começar a fazer frio, né? Do nada eu olhei assim. Chega me assustei. Chega eu tava doida. Porque lá, ó, tá normal o céu. Aqui tá cinza. Ai, que loucura. O rapaz já instalou. Olha como que ficou lindo aqui, gente. Eu tinha escrevido a I Love Bee aqui. Mas o copo caiu e derramou água. Cara, é incrível o tanto de pó que saiu desse mármore. Sinceramente, tá foda, hein? Olha isso aqui. Ó, vou passar o dedo. Olha isso. Cara, é muito pó. Muito pó. Eu limpei a parede aqui. Agora eu vou limpar tudo aqui. A Bianca tá dormindo. Ela tá um pouco cansada. É... Eu vou limpar aqui também. Nossa, esse chão tá só por Deus. E veio pó em tudo, gente. Em tudo, tudo, tudo. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó. Que é o Bianca de limpar de tarte, essa cafeteira. Olha isso. Vou ter que passar pano em tudo. Cara do céu. Olha que... Tá muito feio. Ó. Tá muito feio de pó, gente. Você tá doido em tudo quanto é lugar, cara. Eu não sabia que isso ia acontecer, gente. Sério. Eu não sabia mesmo que isso ia acontecer. E eu tô achando que pegou até aqui, ó. Vixe. Pegou pra cá também. Olha isso. Deixa eu ligar a luz daqui. Deixa eu ver se pegou aqui. Eita pipoqueira, ó. É doida, gente. Pelo amor de Deus. Se vocês for furar algum mármore aí na casa de vocês, faça isso antes dos móveis. Porque tá feio, viu? Eu não esperava que ia acontecer isso. Se eu soubesse, eu tinha tirado um monte de coisa aqui. Essas coisas pequenininhas aqui, ó. Eu tinha tirado tudo. Ia tirar tudo. Aqui eu deveria tirar também... Antes de tirar o que tem que passar pano em tudo. Entendeu? Tiraria o tapete. Aqui ficou um tapete que a Bianca comprou ontem, cara. Aquele tapete ali, ó. E aí... Ele ficou até o final do serviço. E eu só fui reparar quando já tava pronto. A torneira eu instalei. Ele só terminou de furar lá. E eu instalei. Deixa eu mostrar como que ela é pra vocês. Ó. Ela tira aqui, ó. Tá vendo? E aí você aperta aqui. Ela não fica automática. Tipo, o tempo todo. Você tem que apertar pra encaixar. Desce pra baixo e coloca. Aí essa daqui fica o tempo todo, ó. Tá vendo? Se eu tivesse água quente aqui em casa, ó. Eu arrasso pra cá, água quente. Arrasso pra lá, água gelada. E aqui ligo, ó. Pra cá, liga a torneira. Entendeu? Eu posso deixar pra cima e fazer assim. Que ela tá funcionando. Agora se eu fazer assim. Não funciona mais. Entendeu? Legal, né? E foi baratinho, gente. Foi... É 200 e pouco. É 300 e pouco. Bom. Eu falo que é baratinho. Porque é uma baita de uma torneira chique. Uma torneira linda, gente. Pelo amor de Deus. E aqui na minha cidade. Na loja todinha. Eu vi uma torneira igual a essa. Eu não sei se é a mesma marca. Eu só sei que é quase 4 mil reais. Por isso que eu falei que é barato. Porque... Essa daqui. E a de 4 mil reais. Qual que é a diferença? Pra mim é igual. A estética. Agora se for mais forte de água. Ah. Acho que não tem necessidade, não. Então é isso, gente. Agora eu vou limpar aqui. Porque tá só por Deus. Olha isso, gente. A Bianca tá lavando o louço. Eu achei que era só aquilo. Mas tem muito mais. Né, amor? Dentro do armário. O último armário pegou muito pouco. Essas quises daqui, gente. É o que a gente compra. Pra poder colocar dentro desse negócio. Desde quando a gente mudou pra cá. A gente colocou. A gente bebeu quase nada. Só um tantinho de nada. E aqui ficou só o pó, gente. Só o pó. Deixa eu abrir aqui. Tudo de novo. Você abriu aqui? Não. Meu Deus. Se tá molhado, viu? Eu nem tinha reparado nesse daqui. Olha esse chão. Muita bagunça. Muita sujeira. Que pode pózinho. Ficou... Meu Deus. Deve tá errado, cara. Deve ter um jeito, sei lá. Molhando. Não sei se é molhando que resolve. Só sei que foi muito pó desnecessário, né, amor? Mas se não tem jeito, é isso mesmo. Agora a gente vai... Se não tem, tu vai tu mesmo. É. Agora a gente vai terminar de... De limpar isso daqui. Vou organizar. É, eu vou organizar também, ó. Vou colocar tudo no lugar de novo. A bagunça. Eu já limpei aqui. Aqui. Tirei tudo isso daí. Limpei. Tá lá em cima. E... Pau na máquina. 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 Tudo bem, eu nunca me lembro de encontrar alguém como você Você sabe que você é a razão A razão que eu acho que eu posso voar Eu acho que você é o dia e o dia Eu amo quando você me kiss, eu amo quando eu me touch Cada vez que eu estou aqui, você faz me smile Você é a solução Você é, você é, você é, você é, você é, você é Você é a solução Olha gente, terminamos por aqui Já são quase 11 horas da noite Eu ia falar 10, mas é quase 11 E gente, meu Deus, eu fiquei super estressada Porque tinha pó em tudo, em tudo, em tudo mesmo Eu mostrei Você mostrou? Eu mostrei Tinha pó tudinho Eu fiz assim com o dedo, eu passei o dedo aqui Passei o dedo aqui, aqui Pois é gente, vocês viram né Tinha em tudo, na parede Na parede Tem uma sala Na sala No corredor do nosso quarto No quarto da Maitê E no quarto da Maitê Eu não sei como Na gráfica também tinha um pouquinho de nada Mas tinha Pelo amor de Deus Muito pó Eu vim aqui ó Na hora que ele tava cortando Eu passei por aqui E o olhinho assim Tava tipo cinza Assim ó Cinza Sabe? O céu, tipo O olhinho estava cinza E era pó, entendeu? Nossa gente Não pode falar palavrão Ai gente, olha Aqui a gente limpou tudo Aí a gente limpou a cestinha de frutas Que não tem frutas Mas a gente vai fazer compra essa semana né amor E daí a gente vai pôr frutas Hoje é sexta? Sexta-feira Hoje é quarta? Não amor Esse vídeo vai voar hoje Tipo Hoje mesmo é quinta Mas quem tá assistindo é sexta Hoje é quinta? Hoje é quinta Quem tá assistindo na verdade é sexta Porque a gente vai postar amanhã E pra ser sincera Eu não achei que ia dar pra limpar tudo isso Hoje De tanta bagunça que tinha Tivemos que lavar a janela Aí aqui a gente vai botar frutinhas né Olha como é que ficou lindo Vou mostrar aqui de longe assim Olha como ficou lindo gente A torneira Eu acho que eu mostrei a torneira Você já mostrou como é que funciona? Já Olha de troca Cara eu tenho quase certeza que eu já mostrei essa torneira É linda gente Muito perfeito Aí o fogão Já limpei também né Olha que lindo o fogão gente O cooktop quando tá novo Ele é lindo demais Olha Aí ficou um pouquinho mais pra lá né Muito bonitinho mesmo Olha a vista daqui gente Que lindo que ficou a torneira Assim combinando com o top Eu achei muito lindo gente Muito lindo mesmo Aí a gente limpou toda a parede Que tava só o pó gente Meu Deus Já fiquei estressada Que pelo amor de Deus viu Aqui ó Nesse painel tava só o pó gente Só o pó mesmo A gente não imaginou que ia fazer tanta bagunça Porque assim Era pra homem ter avisado né amor Tipo ah vai fazer bastante bagunça Tão com as coisas Se eu soubesse que fazia tanto pó assim Eu tinha colocado papel em seu filme aqui ó Que esse papel transparente Pra não passar pra cá né E ia sujar só É uns 5 reais E eu passava aqui ó Na porta inteirinha Ia ficar tudo tampado aqui E pronto cara Já é Aí eu tirava todos esses móveis em pequeno Tirava os móveis aqui de dentro Cara nós tivemos que tirar tudo As panelas né Os móveis Os potes Tudo mais E daí ó Sofá E vou pegar um paninho pra limpar As poltronas também vou limpar Aí tirei aqui Lavamos tudo Como vocês viram aí O relógio tá ali carregando No quarto também gente Entrou muito pó Tive que jogar água no quarto também Ai ai Jesus amado gente Muita sujeira Aqui também tivemos que lavar O banheiro ó Tá lavado aqui Acabamos de lavar né Porque tava só o pó também No quarto da Maite também Gente sério Meu Deus Que bagunça viu Fiquei super estressada Porque eu já tinha limpado a casa cedo né amor Eu tinha limpado a casa de tarde E agora eu tive que limpar de novo gente Eu fico estressada Quando essas coisas acontecem Meu Deus do céu O que que você tá aprontando aí doido Estou tirando na foto No espelho Primeiro eu não quero Ai meu Deus do céu Não para de se olhar nesse espelho gente Peraí meu Eu quero tirar a foto sua Deixa eu ver Deixa eu ver É muito engraçado Vai Ai ai Olha Parece aqueles filtros no Instagram Gente do céu Esse espelho que a minha amiga compra na Shopee Na Shein é outro patamar Foi na Shopee e foi no Mercado Livre Mentira Foi sim Mentira Olha o tamanho da cabeça dela Mas é porque de perto ele não fica Olha O tamanho do meu braço De perto Eita Olha a sua cabeça Gravando stories Olha o engraçado Deixa eu ver E a gente vai passar umas stories agora Mentira Mentira Olha o tamanho da cabeça dela Mano Ficou muito engraçado O tamanho do meu braço Olha lá Nossa Eu não conseguia ver não Desse jeito Enfim gente Ficou tudo limpinho É que é a sua Aham Graças a Deus Não vai ter mais furação Né Por aqui Aqui fora A gente lavou tão bem Ó Ficou limpíssimo Eu amo esse ambiente limpo Gente Meu Deus Dá até uma vontade Ficar assim Sabe Ó Tudo limpinho Limpei a TV hoje também Aí aqui tá tudo limpinho já Muito graciosinho esse lugar né gente Eu tava querendo colocar um pendente aqui em cima O que que vocês acham gente Colocar um pendente bem aqui A gente tava dando uma olhada né amor Nos pendentes Pra pôr aqui ó Pra ficar bonito Ó se a gente colocar pendente Ó se a gente colocar pendente Nunca mais a luz vai precisar Ficar ligado Porque é um pendente assim bem fraquinho ó E aclarear só o que realmente precisa O que realmente precisa é isso aqui ó Pra fazer alguma coisa É um pendente bem fraquinho Vai ficar muito bonitinho Vocês acham que compensa a gente colocar um fogãozinho de uma boca aqui fora Ah não Tem aquelas panelas de arroz né Elétrica Elétrica Dá pra pôr aqui ó Na hora que for fazer algum churrasco Alguma coisa Coloca ali E pronto né Enfim gente Aí ficou tudo limpinho Olha que delícia gente Hoje choveu bastante Tá bem fresquinho Ai Que maravilha Agora eu vou tomar um banho Né Tirar a sanhaca Tirar esse cheiro de CC Eu vou tomar um banho agora gente Aí depois qualquer coisa eu volto mais pra gravar Depois eu volto pra gravar mais pra vocês né Eu lá na janela Toda barbizinha De rosa hoje Vocês viram gente Que milagre Eu de rosa ó Eu não costumo usar rosa né Só preto A mulher de preto Só preto Vocês estão gostando dos vlogs gente Eu tô gravando bastante assim pra vocês Eu quero postar vlogs bem longos né amor O que você acha de postar uns vlogs bem longos assim Tipo tudo que a gente for fazer eu gravo e tudo mais pra vocês Eu acho que vocês vão gostar né gente Ver todos os detalhes tudo e tudo mais E mais um pouco né Passando aqui só pra finalizar esse vídeo pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso dia tá bom Se não for inscrito no canal já se inscreve Deixem o like aí no vídeo que me ajuda muito Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram também que eu vou deixar passando aqui tá bom E é isso gente até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.